O que é a taxa de homicídio em nosso país? Houve um crescimento de 7%, o que significa a existência de 29 vítimas fatais para cada 200 mil habitantes. Os estados que registram as maiores taxas são Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. São Paulo, que é o estado em que vivo, tem uma alta de 11,3% nos homicídios. O fato é que temos uma taxa de homicídio que é 50 a 100 vezes maior do que países como o Japão. Independentemente da questão sobre quais estados contam com os piores números, temos de nos unir para erradicar de vez esse mal, que é a violência que tanto assola as famílias brasileiras. Sou coordenadora da Frente Parlamentar em defesa das vítimas de violência, mas quero que isso, mais que isso, sou também uma vítima de violência. Tive meu querido filho, Ivisota, brutalmente assassinado aos 8 anos. Sei perfeitamente a dor de ter conviver com essa perda. Por tudo isso, sou defensora de leis mais duras, crimes contra a vida, pois somente com um código penal devidamente ajustado ao nosso tempo é que conseguiremos acabar de vez com a criminalidade, a violência e a impunidade. Que fique bem claro, da mesma forma que os milhares de movimentos e famílias vítimas de violência não queremos vingança contra quem tenha cometido algum ato. O que nós queremos é paz, justiça e direitos humanos para todos. Muito obrigada.